Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo aqui no meu canal Vidas Feridas Refúgio em Cristo. Eu quero te fazer uma pergunta, você vive preso no futuro? E quem de nós nunca se sentiu preso no futuro? Ansiedade, insegurança, insônia, medo da morte, isso é mais comum do que você pode imaginar. E eu divido com você que Jesus também teve todas essas sensações, ele teve muito medo por tudo que ia acontecer com ele. E ele sofreu muito, principalmente no dia anterior à paixão e no dia da paixão. E eu te digo mais, por duas vezes, durante o trajeto até o Calvário, ele pensou em desistir, porque ele não estava aguentando mais o sofrimento espiritual, emocional e físico. Porém, o anjo desceu, veio até ele e deu o cálice da coragem e ele tomou desse cálice. E ele conseguiu fazer o trajeto até a crucificação. Então, eu tenho certeza que você vai gostar muito de saber como Jesus se sentiu em todos esses dias. E a gente também pode combater todas essas sensações que deixam a gente muitas vezes desanimado. Tenho certeza que você vai gostar muito do que eu vou te dizer. Aqui eu vou compartilhar com você trechos muito rápidos sobre o exorcismo que o padre Gabriel e a morte, durante o exorcismo em 30 de março de 1976, esse trecho foi retirado e existe hoje um livro sobre esse exorcismo. E durante esse processo, os demônios que estavam ali, numa mulher de nome Maria, esses demônios receberam a incumbência, a responsabilidade de transmitir para o padre informações muito precisas sobre alguns pontos, sobre a Virgem Maria, sobre a Paixão de Cristo e sobre a Santa Catarina de Emerich. Então, quero dividir com você alguns sofrimentos mais terríveis que Jesus passou e todos os medos que ele sentiu. Então, segue aqui comigo, por favor. A Paixão de Cristo, eu tenho aqui E, que é do padre, e aqui B, de Beuzebú. Então, E de exorcista, né? Então, assim. Então, fala dos sofrimentos secretos de Cristo, como tu os viste em nome de Maria. Beuzebú. Eu, nós nos olhamos muito, não queríamos ver nada daquilo. Rodopiávamos a sua volta, como setas, e ferímos-nos uns aos outros, cheios de cólera e raiva. Grita o demônio. Naturalmente, sabíamos o que se passava. É claro que sabemos mais do que se poderá pensar. Mas a esta, a esta Emerich, tudo foi mostrado do modo positivo. Ela viu, por exemplo, que no Jardim das Oliveiras, nosso Senhor Jesus Cristo sofreu muito mais horrivelmente do que se poderia imaginar. Beuzebú. Mesmo durante a sua vida, várias vezes, suou sangue de angústia. Nós, demônios, perseguímos-lo horrivelmente no Jardim das Oliveiras. Ele viu como nós, uma multidão medonha, nos precipitávamos sobre ele. Tínhamos as formas dos pecados que os homens deveriam cometer mais tarde. Era nosso intento conseguir que, pela visão desse horror, o Filho de Deus perdesse a coragem de suportar esta paixão. Ele viu um horror imundo que lhe fez sair pelos poros um suor de sangue. Beuzebú. Nesses momentos de obscuridade e horror abomináveis, ele pensava que sua paixão, que era apenas de um homem, ele era Deus. Mas nessa altura, não se sentia mais que um homem. Não chegaria para apagar e espiar um pecado tão grande. Quis se retirar, tremia sob a violência do sofrimento. Foi então que apareceu um anjo com o cálice para o fortificar. Na realidade, esse cálice não era, senão a aceitação daquele sofrimento. Ao beber o cálice, ele confirmava apenas que aceitava a paixão e geme o demônio. E que estava disposto a beber todo o cálice até o fim. Demônio geme novamente. Graças a isso, vós, poços de mundice, vereis um dia o céu, a que nós jamais teremos acesso. E fica furioso. Aqui temos um breve relato das visões de Santa Ana Catarina Emerich. Ela teve a graça concedida por Jesus de revelar tudo o que Jesus passou antes da paixão e no dia da paixão. Ela pediu isso para ele fervorosamente e ele concedeu essa visão a ela. Então, ela conta assim. Jesus volta para junto dos três apóstolos após ficar orando na caverna. Vi a caverna rodeada de formas assustadoras. Todos os pecados, toda a iniquidade, todos os vícios, todos os tormentos, toda a ingratidão que o angustiavam. Vi os terrores da morte, o horror que sentia como homem diante do imenso sofrimento expiatório, assaltando-o e oprimindo-o sob as formas de espectros, espíritos ou de hondos. Então, um dia antes da paixão, enquanto Jesus estava na caverna orando, ele teve a visão de tudo o que aconteceria com ele a partir daquele momento. Todo o sofrimento, todo o sofrimento. Então, Jesus entra num estado de angústia terrível, onde ele começa a suar sangue, a transpirar sangue. Tamanho era o seu estresse. Ele caiu por terra, torcendo as mãos. Cobria-o o suor da angústia. Tremia e estremecia. Levantou-se, mas os joelhos trementes quase não o suportavam. Estava inteiramente desfigurado e irreconhecível. Os lábios pálidos, o cabelo eriçado. Eram cerca de dez horas e meia, quando se levantou e se arrastou para juntos dos três apóstolos, cambaleando, caindo a cada passo, banhado num suor frio, subiu à esquerda da caverna e, passando por cima desta, chegou a um aterro, onde os discípulos estavam adormecidos, encostados um ao outro, abatidos pela fadiga, tristeza, inquietação e tentação. Então, você imagina Jesus sabendo tudo o que ele ia passar a partir daquele momento. Todo o sofrimento tinha sido mostrado para ele no momento de oração ali dentro da caverna. Então, é natural que Jesus estivesse nessas condições, desfigurado pela tristeza, lábios pálidos, cabelo eriçado. Ele estava banhado num suor frio e cambaleando. Então, o batimento cardíaco dele devia estar muito alto. Então, é natural que nós também nos sintamos, muitas vezes, até como Jesus. Nós sentimos tontura quando a gente está muito ansioso, a gente sente falta de ar, a gente sente aperto no peito. Então, Jesus também passou por tudo isso. E como ele, nós também podemos suportar, podemos chegar até o fim com a força do nosso pai, com a força do próprio Jesus ao nosso lado. Nesse trecho, já são os últimos momentos antes dele ser preso. Encontrando os apóstolos a dormir, torceu as mãos e caiu por terra ao lado deles, cheio de tristeza e fraqueza, dizendo, Simão, dormes? Então acordaram e levantaram-se, e ele disse, no seu desamparo, Então não pudestes velar uma hora comigo? Quando o viram tão assustado e desfigurado, pálido, cambaleando, banhado de suor, tremendo e estremecendo, quando o ouviram queixar-se com voz quase extinta, não sabiam mais o que pensar. Se não lhes tivesse aparecido o cercado de luz que bem conheciam, não teriam reconhecido. Em julho de 2017, enquanto eu passava por um momento muito difícil, momento de separação, em que eu me vi sozinha com o filho, eu fui ao centro da cidade, não tive intenções de, naquele dia, entrar para assistir uma missa, mas eu senti vontade de entrar na igreja. Lá eu ajoelhei, uns 10 minutos antes de começar a missa, muito angustiada, muito triste, até mesmo com uma certa revolta, com uma ansiedade acima do que eu aguentaria. Eu me ajoelhei e eu pedi que Jesus cuidasse da minha casa. Na minha casa havia ficado meu filho e minha mãe cuidando dele. Então, fechei os olhos e, ajoelhada, comecei a pedir a misericórdia dele. E ele me presenteou com uma visão em que eu vi Jesus na varanda da minha casa. Era como se ele estivesse exatamente na minha frente, como uma pessoa, numa visão nítida. Nessa visão, eu estava no portão para entrar na minha casa e Jesus estava na varanda. E ele estava com uma roupa branca, uma veste branca, como eu nunca vi em lugar algum. até os pés. Não consegui identificar se ele estava descalço ou usando alguma sandália. Havia um cordão na cintura dele que eu não vou saber te dizer se era azul ou era vermelho. Cabelos cor de cobre, de uma beleza a maior que eu já imaginei, nunca imaginei presenciar na minha vida. de uma santidade e ele estava em pé na varanda, olhando para dentro da minha casa, olhando para o meu filho. A única coisa que eu consegui fazer foi chorar. Caí no choro, não conseguia parar de chorar e ali Jesus me presenteou com aquela certeza de que ele estava do meu lado. não é como uma visão de uma foto, é como uma pessoa e de uma santidade, de um amor que eu senti só naquela breve visão que eu nunca imaginei um dia sentir na minha vida. A vontade que eu tinha é de cair aos seus pés ali naquela visão mediante a sua tremenda a sua santidade e a pessoa mais linda que eu já vi. Então, eu digo para você, entregue todo o seu sofrimento para ele. Entregue a sua ansiedade para ele. Todas as suas inseguranças sobre o futuro, sobre o amanhã. Deus vai providenciar a comida no seu prato? Ele vai providenciar aquela ajuda financeira porque Jesus, ele cumpre. Ele te promete e ele cumpre. Jesus não abandona um filho seu. Eu digo para você, meu irmão, ore, peça para ele. Ele vai te ouvir. Não há nenhuma possibilidade de você ficar de escanteio. Essa possibilidade não existe para Jesus. Eu digo para você, entregue todas as suas dores a ele. E Jesus vai providenciar o alimento. Ele vai providenciar aquilo que você precisa. Naquele último momento, alguém vai chegar até você e vai te dar aquele dinheiro que você precisa. Vai te dar a resposta daquele emprego. Então, meu irmão, ore. Vá à missa, se possível. Ou entre em uma igreja, como eu entrei naquele dia sem intenção até de assistir à missa. Acabei assistindo. Porque Jesus tocou muito profundo no meu espírito. Eu não tive a mínima vontade de sair daquela igreja naquele dia. eu queria continuar lá. E a missa, para mim, teve um valor imenso naquele dia. Principalmente naquele dia. E Jesus é o nosso pastor. Ele recolhe todas as ovelhas que se perderam no caminho. Ele recolhe as ovelhas que foram conduzidas pelo lobo até outro caminho. Ele vai e busca essa ovelha. Ele não deixa que o lobo machuque essa ovelha. Porque Ele olha para todos os lados. Ele enxerga todas as suas ovelhas e todos os seus filhinhos. Jesus, Ele sabe o que está passando no seu coração. Ele sabe de todos os seus sofrimentos e sentimentos. Converse com Ele. Fale com Ele. Porque Ele está aí do seu lado. Jesus não te abandona jamais. Por mais que você tenha se sentido fraco, que você tenha se sentido com medo, com vontade de desistir, com vontade de sumir, com vontade de se matar. Jesus sempre esteve com você, meu irmão. E Ele vai continuar estando, eu te garanto. Entregue tudo a Ele, todos os seus medos, assim como Ele entregou ao Pai durante o seu Calvário. Por mais que Ele tenha tentado desistir por duas vezes, por mais que Ele tenha sentido todos os medos e toda a ansiedade no dia anterior à sua paixão, Ele continuou. E o anjo veio e deu o cálice da coragem para Ele. Do mesmo jeito que o próprio Jesus te dá agora o cálice da fé. Meu irmão, eu digo a você, não desista. Não desista, meu irmão. Eu estou contigo, estarei orando por ti. Deus te abençoe, meu irmão. Segue em paz, segue na fé que eu estou na torcida por você. Deus te abençoe.